Oi gente, vamos falar um pouquinho sobre a prova dos casais, prova essa do Power Campo Brasil E deu o que falar em, aí já tem também quem são aí os casais que estão em primeiro lugar Quem são os casais que conseguiram escapar da DR e quem também acabou caindo nessa DR Saindo em último lugar na prova dos casais, tá? Eu peço a vocês que já deixem o like nesse vídeo, se inscrevam aqui no nosso canal se vocês ainda não forem inscritos E também compartilhem bastante o link desse vídeo, a gente fala sobre o Power Campo, fala sobre outras realities Hoje eu particularmente estou num dia muito triste pra mim porque eu perdi uma pessoa muito importante pra mim Mas eu sinto que eu não posso parar de trabalhar, infelizmente eu moro em outro país, não tenho como estar lá Mas me perdoem se por alguns, porque eu ainda estou aqui assimilando tudo Eu recebi a notícia agora à tarde, eu estava inclusive acompanhando a prova Pra quem não sabe, foi o meu avô que me criou, como se fosse o meu pai, ele que me criou e tudo Mas eu me sinto no dever de informar vocês, tá? Ou porque eu não estou tão alegre hoje, ou porque eu não estou tão... como eu sempre estou aqui, tá? Mas assim, vamos falar do que a gente está aqui pra falar, que é a prova dos casais Olha, pelo que a gente pode ter entendido aí por essa prova Pelo que deu pra entender, a prova era um circuito, né? Era um circuito ali de terra Inclusive a Adriane mostrou, a gente vai mostrar o vídeo da Adriane mostrando Um pouquinho do trecho que ela chega lá na prova, pra vocês entenderem Trailer daquele momento perrengue chique Pra encarar a lama toda, olha aqui, ó Mas aqui a gente tem um cantinho Mas é lama, ó Hoje estamos trabalhadas todas nesse caminho aqui, ó Eita, que medo de escorregar e cair de bunda aqui Olha a prova dos casais aí, gente Pra assistir tudo amanhã, hein? 10h45 da noite Mas eu precisava mostrar do nosso dia hoje por aqui, né, Mar? Joyce Tá puxado Tá puxado o negócio, mas tudo bem Porque tem frio, tem chuvinha, tem laminha Agora tem um solzinho também pra contar uma história pra gente Pois é, ó Pelo que a gente viu no vídeo da Adriane Deu pra ver que tinha bastante lama Que era um circuito de rali, basicamente, tá? Então, pelo que eu entendi da explicação ali que alguns casais deram Funcionou da seguinte maneira Eram dois carros, tá? Um pra mulher e um pro homem, tá? E o seguinte Eles tinham que entrar nos carros E ao mesmo tempo E cada carro tinha um motorista de rali, tá? E durante esse percurso Esse circuito Tinha várias placas Então eles tinham que decorar essas placas As palavras E a ordem E quando terminasse ali a prova Eles tinham que montar ali as palavras E as placas do jeito que eles enxergaram, tá? E foi assim, então, a prova Quem conseguiu aí Chegar em primeiro na prova E no menor tempo E acertar todas as placas E, ó, lembrando Quando eles chegavam Eles chegavam praticamente ao mesmo tempo E aí eles tinham que montar juntos E os dois tinham que terminar juntos, tá? E tinha que bater, tá? Se um acertasse e o outro não Aí tinha que repetir até acertar tudo Quem fizesse em menor Quem acertasse tudo Em menor tempo Venceria, então, a prova É... Aí o Vinandinho Foram, então, casar Com o melhor tempo E eles acabaram, então, Vencendo aí a prova, tá? É... Já em segundo lugar Ficou o Haddad E o Adbala em terceiro Uma diferença aí De apenas seis segundos, tá? Isso foi o que eles falaram ali É... Brenda e Matheus Saíram em último lugar, tá? A diferença entre eles E o penúltimo Que foi o Michele Passa Foi de três segundos Ou seja Como eles tiveram aí o pior Desempenho na prova Então, acabou aí Que eles acabaram Na DR, né? Pelo... E ainda perderam Vinte mil reais No saldo da conta conjunta É... E agora Michele Passa Também acabaram nessa DR Com o pior saldo E o Casal Power É aí Vinandinho E quem também tá imune Essa semana É a Anipelanza, tá? Agora É... O Albert Tinha conversado com a Adriana Nós fizemos quantos casais Foram fazer a prova Que eles estavam ali jogando Só eles dois E que não tinha nenhum casal ali aliado E ele voltou a ressaltar pra ela Não se intrometer Nas brigas de Matheus e Brenda E também pediu Pra Adriana Ficar quietinha E não falar mais nada Porque tudo ali É motivo pra voto, tá? O Matheus e a Brenda Estão bem chateados Obviamente, né? Ele disse que tava preocupado Porque não tava conseguindo Juntar dinheiro E pelos vistos Dessa vez Quem foi o culpado Pelo casal ter perdido Foi o próprio Matheus Que errou lá as placas E acabou levando Mais tempo aí Do casal É... Foi basicamente isso Então a provinha De hoje Prova dos casais Então amanhã Tem formação de DR A gente vai tá acompanhando tudo E após a formação A gente vai também trazer As principais enquetes Já atualizadas, tá? Eu acho que pode cair Nessa DR É... Michele Passa Adriana e Albert E também Brenda e Matheus Agora a gente vai esperar Aqui pra ver, né? Quem o público Vai querer tirar Mas eu acho que Michele Passa Se não forem salvos Por algum poder Provavelmente Vão acabar E deixando Qual é o campo O Brasil, né? Não sei O povo vai querer Tirar a Brenda e Matheus Ou a Adriana E Albert, tá? É... Eu quero agradecer A todo mundo Pelo carinho Que vem me dando Nas redes sociais Que vem acompanhando Toda... É... Porque já tem uma semana Que a gente tava Que eu tava nessa luta É... Porque uma vez Eu tinha entrado em coma E ali eu tava Nessa luta E infelizmente Hoje não deu O que fazer Eu tô assim Deslacerado De coração partido E aqui no meu canal É aqui com vocês Nas redes sociais Que eu encontro Um pouco de paz Porque é muito triste Você não poder Se despedir De quem você gosta É... E você simplesmente Pude estar aqui No outro lado do mundo Sozinho Sem poder fazer nada Mas eu sei que... Onde que é que o meu avô Esteja Ele sabe Quanto a gente Era muito próximo Quanto a gente se amou Até o último momento Da vida dele A gente tinha falado No telefone Antes dele ter os ataques Ali É... Então é isso Gente Tá? Eu vou ficando por aqui Tá? Muito obrigado Pela audiência de vocês Tchau Tchau